É um churrasco muito bem feito, feito com carinho mesmo, é bem aceito por várias pessoas de várias regiões. As pessoas vêm de outro estado, passam por aqui, conhecem o churrasco, saboreiam o churrasco e gostam mesmo. É importante divulgar o trabalho que a gente faz. Trabalho bem aceito para todo mundo, a comunidade, o pessoal vindo de fora, querendo conhecer o churrasco aqui. Eu acho interessante participar, mostrar um trabalho do churrasco. Aqui é um churrasco misto, tem poções para uma pessoa comer, no que chama o P.E. É um prato que acompanha matada frita, molha, farofa. As pessoas que perguntam por que o teu churrasco é diferente, eu falo, cara, existe uma forma de se trabalhar, cada um tem um jeito. O meu é esse, é o tempero. O que eu aprendi, o meu eu garanto, é bom mesmo.